No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e eu sei que vocês devem estar ansiosos pra saber o desfecho aí da negociação de Luizito Soares, é isso mesmo, e hoje vamos trazer aqui as datas de quando será assinado o contrato e quando ele será de fato apresentado pra torcida. Vamos falar sobre isso e o que a gente tá esperando pra esse momento. Mas antes, curiosidade, vídeo patroçado aí pela Bet7K, mano, uma parceria muito top aqui com o meu canal, uma casa de apostas, cara, brasileira, confiável, que vocês conseguem aí ganhar inúmeros prêmios, inclusive tem um caminhão de prêmios aí de um sorteio que vai acontecer no dia 2 de janeiro. Pra vocês ganharem, ou melhor, pra participar e conseguir ganhar, vocês têm que fazer o que? Uma aposta de, a partir de 31 reais, a cada 31 reais vocês ganham um ticket e começam a participar deste incrível sorteio que vai sortear a moto, iPhone e mais vários valores. Então, vamos agora para o... uma aposta que a gente vai fazer. A gente vai fazer agora no computador uma aposta no jogo da Premier League que vai começar esta semana, beleza, curiosidade? Então, vamos colocar aqui na tela agora pra vocês. Vamos entrar primeiramente na opção de Esports. A gente vai procurar ali algum esporte pra gente conseguir fazer uma aposta. Tem algumas rolando no ao vivo agora. A gente consegue ver aqui alguns jogos, mas, claro, vamos ir no que a gente conhece melhor. A Premier League, por exemplo. Vamos ver ali o... cara, tem Fulham e Crystal Palace, tem o Tottenham e Bradford que eu já tinha feito. Vamos colocar no... num jogo mais... mais provável. Liverpool. Vamos colocar no Liverpool. Aqui a gente clica no Liverpool. Vamos colocar aqui um valor. Eu vou colocar... cara, Liverpool, mano. Vou colocar 450 aqui. Já faço a minha aposta e, como já é mais do que 31 reais, eu já estou participando, então, aí, do sorteio da Bet7K. Beleza? É muito simples, é muito fácil. Primeiro link no comentário fixado. Vocês têm aí 100% de bônus pra vocês terem mais grana pra conseguir fazer as apostas. Ou clica no... no... clica não. Coloca a câmera aqui no QR Code da tela. Beleza, curiosidade? Vai lá. Não... não perde essa oportunidade que a Bet7K tá brabíssima. Vamos deixar o QR Code aqui até o final. Beleza? Curitada, vamos lá, então. Vamos falar sobre Luiz Cito Soares. Curitada? Datas, tá? Eu já vou dar até a minha fonte aqui também. Que é o seguinte. Luiz Cito Soares. Como todo mundo estava esperando que esse é o presente de Natal do Grêmio, que hoje poderiam fazer aí o grande anúncio, mas ainda não foi feito por quê? Cara, é época de Natal. O Soares não está aqui. Está lá na Argentina e tudo mais. Então todo mundo entendeu que, pô, é um momento de descanso, um momento aí pro pessoal ficar com a família e tudo mais. Então ficou marcado para que terça-feira, agora dia 27 de dezembro, o Soares venha, faça seus exames médicos, assine o contrato com o Grêmio. E aí seja anunciado para todos o grande reforço Luiz Cito Soares. E a apresentação no hotel, com a arena lotada e tudo mais. Então, e aí a apresentação uma semana depois. A apresentação seria na terça-feira do dia 3 de janeiro. Para quê? Para aí fazer um grande evento. Onde vai ter, cara, torcida, vai ser no meio da arena. E aí os detalhes a gente não sabe como é que vai ser, mas vai ser para o público. É isso que se espera. É isso que se espera. O Luiz Cito Soares é nosso, tá, galera? Ele vai vir fazer os exames, assinar o contrato e aí teremos, de fato, a apresentação no dia 3 de janeiro. Camisas já estão sendo vendidas. Diversas camisas na arena já estão terminando. Já que eu acho que, cara, vários tamanhos já não tem. Então tá absurdo. Inclusive tem a loja NTG Imports, tá? NTG Imports. Vocês conseguem lá comprar a camisa do Celeste também. Mas, cara, tá absurdo. Tá absurdo. Tá uma repercussão muito grande isso nos bastidores. Estão se movimentando um monte. E é até porque, cara, tem que estar tudo bem redondinho, né? Se fosse ser anunciado hoje, imagina, cara. Olha o quanto de pessoas que iriam ter que se mover, né? Para isso. Pô, o Soares já tem que ter assinado o contrato de fato. Teria que vir hoje no pleno Natal. A equipe de marketing teria que estar trabalhando também já hoje para fazer anúncio, fazer vídeo, imagem, qualquer coisa do tipo. Ou a equipe médica fazer os exames. Então não ia ser hoje. Não ia ser hoje. Parando para analisar. Não tinha como ser hoje. Então, segunda-feira ainda vai ter a movimentação, né? Tudo mais para daí, Soares vir na terça, assinar o seu contrato, ser anunciado, né? Com a equipe de marketing, tudo certo. E aí sim, depois eles lançam aí. Não sei se vão cobrar ingressos, se vai ser cobrado quilo de alimento. O que eles vão cobrar? Mas vai ter a abertura dos portões aí da arena para a gente ver o Luiz Soares sendo apresentado. Apresentado. Isso é sensacional, galera. Sensacional. Aeroporto, tá? Cara, a gente vai ter que ficar ligado. Isso que a gente vai ter que trazer agora. Informação amanhã. Se é que não vai chegar amanhã. Então a gente vai ter que ficar ligado se ele vai vir amanhã, se vai vir na terça, qual o horário certo. Para a gente se mobilizar para ir para o aeroporto. É isso que a gente vai ter que ficar bem ciente. Beleza? Galera, um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Te inscreve no canal, deixa o teu like e não te esquece, né? Meu Instagram lá, arroba MarlonNTG. Cara, notícia direto por lá. Estou sempre interagindo com vocês. Abro caixinha de perguntas para responder algumas perguntas de vocês. Então vai lá e me segue. Rumo a sei lá quantos seguidores, mano. Porque eu estou movimentando agora. Eu quero ir longe lá no Instagram, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não te esquece. Vai ser de ficar aqui, mano. Faça tua fézinha por lá. Que vocês não vão se arrepender. E além de ganhar pelas apostas, vocês ganham ainda também com a premiação do sorteio. Caso for sorteado. Tamo junto. Um abraço. Falou. Fui. 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 Fui.